E bora conferir o banner de hoje, mais umas informações adicionais sobre a Persephone e cara, a gente corre o risco de perder upskill no mercado da arena de honra ou poderemos ter mais uma rotação para demorar ainda mais nós pegarmos aquele upskill repetido. É sobre isso que nós iremos falar um pouquinho no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandestank Seiya Awakening, então bora lá. Primeiro eu gostaria de apresentar aqui o banner, o banner não é a Persephone para a alegria de muitos que ainda não tem o recurso né, então vamos ter aí o Shurusapuri ou Deb Divino, eles vão se juntar por invocações, tá certo? Então para quem já tem, tipo eu, cara ó, fantástico, dá para economizar ainda mais gemas avançadas para gastar em outros recursos na troca limitada, como Livre Azul ou volume de habilidade, ou juntar para o gatinho da fortuna, que sim, a Persephone provavelmente vai vir, eu acredito né, vamos especular aí que dia 2 né, semana que vem. Amanhã nós teremos a quase certeza né, que ela deva aparecer nos duelos sagrados e ficaremos depois de muitos tempos sem um banner inédito por mês né. E no caso aqui ó, temos já, postei sexta-feira, agora que eles colocaram o easter egg da Persephone no global e não no chinês né, então tá aqui e também ontem eles postaram o vídeo da Persephone. Então meio que tá confirmando que ela deve aparecer, já tem até a historinha dela aqui, que para quem não sabe, a GT, a Tencent né, que desenvolve aí o jogo, a Tencent ela vai criar a história própria dela, porque ela já terminou o modo história até a saga de rags e tal, e ela não vai continuar com a Saga Next Dimension, porque para quem acompanha o mangá da Saga Next Dimension, ele não terminou. Eu aposto que não chegou nem na metade ainda, tem muita coisa para apresentar lá. O próprio Sukiyo de Taça né, que quarta-feira eu devo trazer gameplay dele se foi lançado no duelos sagrados, ele mesmo, ele não parece no mangá né, ele parece em flashbacks, porque ele usa a armadura de Ayakos ou de Garuda né, melhor dizendo, no mangá. Então tem muita coisa ainda que tem ainda a desembolar lá no Next Dimension, isso então acho que tá ainda no meio termo ainda, não chegou ainda os vários plot twists que esperam. Então eles vão fazer uma nova história, e vamos ler aqui o início da nova história do Sanksy Awakened. Quando ela voltou do Monte Olimpo para o submundo, ela encontrou a sua casa em ruínas, só tinha o caos, o corpo sem vida do marido dela. Ela prometeu trazer de volta o rags, reconstruir o submundo e restaurar a ordem, a vida e a morte. Ela vai tornar-se o instrumento da vontade de rags e começar outra guerra para sua amada. Então, aqui a gente vê que, eu acredito que o próximo capítulo do modo história já vai ver como a Persephone apresentando como vilã, tá certo? Vai ter o modo história dela, na basmorra dela né, de lançamento, mas depois aquela masmorra dela vai ser acrescentado também no modo história, e aí a gente vai desenvolver a história original da Tencent. Então, eu acho que é por isso que eles também lançaram a Persephone como uma personagem, como posso dizer assim, a personagem que não tem nada a ver com o jogo, tá certo? Eu acredito que amanhã ela vai estar nos duelos sagrados, beleza? E é isso, né? É isso aí. No caso, agora a gente vai falar sobre os volumes de habilidade aqui do nosso jogo. O que que acontece? Eu já apresentei no vídeo atualizações de várias coisas que teve na atualização do vídeo do servidor chinês, eu vou deixar nos cards aí se vocês quiserem ver as outras atualizações. Mas aqui a gente vai focar na atualização do Mercado Arena de Honra. Então, a gente pode ver aqui, a gente tem atualmente essas rotações, cinco rotações, tá certo? E nós tivemos... Cara, teve a rotação da... No vídeo anterior, vocês poderão comparar, mas eu acho que saiu Aldeba de Touro. Ninguém se importa, né? Ninguém vai sentir falta. E aqui, a rotação continuará a mesma, vocês podem ver aqui. Só que eles colocaram o Milo de Escorpião pelo Milo Divino. Onde vai parar o upskill do Milo de Escorpião? E eu verifiquei nessa rotação aqui, não temos o Chaka de Virgem e não temos o Shura. E eu lembro que eu já comprei a upskill do Shura. Eu comprava a upskill do Shura aqui quando o Shura era meta. Então, nós temos hoje sem o Shura, sem o Chaka de Virgem, não temos... Talvez o Aldeba de Touro, eu não lembro se o Aldeba de Touro ainda vai permanecer. Não teremos o Milo de Escorpião, que é um personagem interessante para a compa de sangramento. Ele faz os estragos bacana na compra de sangramento. Para quem vê meus vídeos aí de sangramento do canal, os primeiros vídeos, eu usava Shura, Sapuro e Milo Escorpião, mais o Doku Divino. Não usava exclamação de Ateno, porque a minha é tudo 3, eu não tenho confiança nela, né? E o meu Milo já é quase tudo 5. Então, ele causava o dano bem da hora, ele ganhava o shield, só é aquela coisa, né? Tem que ter um redutor de dano, senão ele fica muito fácil até ele criar o shield do Shura. Então, perderemos aí uma coisa interessante aí para quem gosta de Shura, gostaria de jogar com o Milo, tá? E aqui também nós teremos um outro na rotação 3, um outro personagem que iremos perder também, tá? Mas é isso que eu falo e prossiga com o vídeo, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, fechou? Então, bora lá. Feito o momento, o Merchan também, inclusive, já continuando o Merchan, né? Não, dando só um pause. Hoje teremos live de duas às quatro de Sunset Away, que talvez uma e meia, né? Porque eu tenho que fazer a torre do selo. Vou começar com a torre do selo, aquecendo com o chat, batendo papo. Eu consigo responder mais fácil o chat quando não é no PVP, né? É no PVP, é mais intervalo aí de luta. Aí, no caso, vou jogar com a Katia, que eu despertei ela, né? Que bom que eles deram de graça. Eu até fiz o vídeo no Nemlabs, abrindo 90 baús comum e não consegui nenhuma peça dela, mas pelo menos a GT, dessa vez, deu uma peça, uma armadura completa pra gente, né? Cinca armaduras, então eu achei bem da hora. Eu não esperava isso pra GT, ainda mais que a Luna não veio, né? Mas, enfim, então nós teremos aí a Katia e o Shummm, que eu vou despertar também, né? Então, é isso. Vamos ter Katia e Shummm pra trazer vídeo pra vocês em breve. Então, continuando aqui, aqui, ó, essa é a rotação 3. Eu acredito que o Ayakos, ele vai sumir. Olha só, perderemos o Ayakos, ninguém faz tanta falta assim, né? Eu acho que o lance é o Ayakos saindo daqui também. O que vai acontecer? Talvez o CR dele possa demorar bastante. Eu acredito que todos que foram retirados aqui é porque eles são obsoletos demais ou que não terão CR. Então, a gente vai ter que conferir quem da rotação 4 e 5 vão sair, né? Então, acho que talvez o Sego Sagitário ou até mesmo o Ayori, que eu tenho antipartido o Ayori, né? Então, tem que falar dele, né? O Ayori de Leão normal. Tem chances de sair aí. E da rotação 5, talvez a Mayura, talvez o GM ou o Saga. Eu acho que o Saga não, acho que o GM ou a Mayura, né? Porque o Saga, ele tem aquele lance do 1 dólar e tal, né? Então, ele já é vendável. Então, tem esse lance aí, talvez. Vamos ver. Semana que vem, eu vou ver se eu trago um vídeo aí pra vocês também. E a galera que gosta de atualizar essas planilhas também, ficam à vontade. Beleza? Tirar print da tela e tudo mais. E é isso, galera. Então, a gente corre o risco de perder personagens aqui de volume, de habilidade. Porém, eu acho que a gente pode ter também uma sexta rotação. Porque, como vocês puderam ver, vão acrescentar 5 personagens. Aqui, ó. Pra quem não perceba, acrescentou o Gestalt, tá? Vão acrescentar 5 personagens e nós não tínhamos 2 anteriormente. Eu citei que eu consegui encontrar nessa planilha. Eu fiquei vendo aí vários personagens. Eu não encontrei o Shura e nem encontrei o Chakra. Se vocês não encontraram outro personagem, comenta aí. Mas vai totalizar 7. E se totalizar 7, eles podem acrescentar. Porque a gente tem 7 upskills mais o Vontade Estelar aqui. Então, a gente teria aí uma sexta rotação. Tornando aí a cada 1 mês e meio ou 6 semanas. Para termos o upskill repetido. Então, se eu quero aí upar o Shura e M&M, por exemplo. Eu vou ter a cada 1, a cada 3 meses, 2 upskills. E é isso, tá, galera? E o que vocês acham interessante? Vai ser 6 rotações ou não? Eu acho que seria viável 6 rotações, sim. Por causa que é legal ter upskill de todo mundo. Ficar tirando upskill, eu acho muito palha. Mas a melhor dos mundos seria eles acrescentarem, sei lá, mais duas abas aqui, né? E deixar as rotações menores. Fazer com que tenha no máximo 4 rotações para ficar uma vez por mês. Claro que sim. Mas como a gente sabe que é gacha. Tem o objetivo de prolongar. Você deixar o seu personagem topado. Então, acho que é o mais viável eles deixarem 6 rotações aí, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que vai acontecer 6 rotações mesmo ou não? Beleza? Esse, então, foi o vídeo de hoje. O nosso bate-papo sobre o banner, sobre a Persephone, sobre os volumes de habilidade. Comenta aí o que eu gostaria de saber ao seu ponto de vista. Sobre todos esses temas que eu disse aí sobre você, para vocês. A Persephone ainda vai demorar mais uma semana. Isso é bom ou não? E você gostou do banner agora, né? Para quem tem aí todos os personagens, com certeza vai ficar melhor ainda. E que vai poder economizar bastante gemas para o Gato da Fortuna e também para a Toca Limitada. Então é isso, galera. Aguardo vocês no próximo vídeo ou na live de hoje à tarde no canal NemLives. Fica aí o link na descrição do meu canal de lives. De 1h30 até as 4h. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho